Música 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 Tamo aí Música 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 Aqui na frente um abraço do dia Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão Até o chão Aventura pro blog Cadê o ventino, minha galera de Maraújo? Tá uma loucura, é uma delícia, é o sur New York Eu tô Quer sair pra mim Vem mexendo assim Me primordial E aí Me guarde Me sente Respira Ih, 전부 Seu chão Seu chão Seu chão Seu chão Seu chão Se joga Meu Bio Ô Se joga Se joga Ele nãoützen Eu arrumei um amor 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 Eu arrumei um amor